Zé Henrique e Gabriel, que honra ter vocês aqui com a gente. Quando olhei pra você, eu senti o amor me tocar. Foi mais forte do que eu, impossível de se segurar. Descobri o prazer, quer ficar com você, toda força de um sentimento. Foi desejo demais, foi muito mais que um só momento. Eu me acho em você e você está em mim. Somos duas partes que se encaixam, somos um. E amor assim não é comum. Quando é pra valer, ninguém pode esconder. O amor é um tiro no olhar. Foi destremecer, quando olhei pra você. Descobri o prazer, que é ficar com você. Toda força de um sentimento. Foi desejo demais, foi muito mais que um só momento. Eu me acho em você e você está em mim. Somos duas partes que se encaixam, somos um. Que amor assim não é comum. Quando é pra valer, ninguém pode esconder. O amor é um tiro no olhar. Foi destremecer, quando olhei pra você. E senti o amor me tocar. Quando é pra valer, ninguém pode esconder O amor é um tiro no olhar Pode estremecer quando olhei pra você Valeu Zé Henrique, valeu Gabriel, valeu Rodrigo Sucesso menino Valeu Miguel Obrigado Valeu meninos Obrigado